Vitor Sapienza. Onde começa a história do homem bem-sucedido na política, do homem de sucesso na família? Uma história rica assim não se conta em cinco minutos. Há muitos detalhes, pormenores, que fazem de Vitor Sapienza um profissional respeitado. Um parlamentar que completou 25 anos de vida pública e nunca teve seu nome envolvido em malfeitos, escândalos ou corrupção. Vitor Sapienza nasceu no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, no dia 16 de dezembro de 1933. De origem humilde, Vitor é descendente de italianos e estudou e trabalhou duro desde pequeno. Que sonhos o menino poderia ter naquela época? Não sabia bem com o que sonhar. Eu tive a felicidade de ter uma família muito bacana, um pai, uma mãe semi-alphabetizado. Minha mãe tem o segundo ano primário, meu pai o quarto ano primário. Eu lembro bem, eu adquiri um costume, talvez pelas próprias limitações, de acompanhar o estudo dos meus filhos. Eu tenho uma menininha, segundo casamento, de 18 anos. Há uns 5 ou 6 anos, ela me perguntava, pai, teu pai e tua mãe ajudavam você na lição? Eu falava, não gostava assim de você não, filha. Eu não tinha o segundo ano primário, eu não tinha o quarto. Se eles fossem me ajudar, por mais inteligentes e esforçados que eles pudessem ser, eles não iam colaborar com nada. Na juventude, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Formou-se em economia e prestou concurso público e ingressou na Secretaria da Fazenda como fiscal de rendas, onde atingiu o posto mais elevado, o de delegado tributário para a Grande São Paulo. Em 348 vagas, eu tirei em 348, fui nomeado em 1962, eu fui para Monte Aprazivo, na região de São José do Rio Preto, Quando eu comecei minha carreira, em 1964, eu fui transferido para São Paulo, e aí eu fiquei em função interna, sendo que eu passei durante seis meses como assessor do governador Ademar de Barros. Eu trabalhei no Palácio, era jovem, foi para a Secretaria da Fazenda, e lá eu tenho orgulho de ter sido o delegado tributário mais novo da história da Grande São Paulo. Em 1986, entrou para a política. Elegeu-se deputado estadual pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Político ativo, Vitor ocupou vários cargos dentro do maior parlamento estadual da América Latina. Eu tive felicidade, em 86 eu fui eleito, em 90, 94, 98, e estou no sétimo mandato, e tenho orgulho de ter sido presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e governador de São Paulo por três dias. Quem falava, três dias, sabendo da minha origem, chegar a esse ponto. No dia 15 de março de 1993, Vitor Sapienza foi conduzido ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cargo que ocupou até 15 de março de 1995. Sua passagem pela presidência é lembrada como um período de grandes avanços em termos de produção legislativa e austeridade. Durante a invasão dos professores ao prédio do parlamento, Vitor Sapienza conduziu com seriedade a questão. Resultado? Conseguiu que os professores deixassem o prédio de forma pacífica. Durante sua gestão, o prédio da Assembleia Legislativa foi considerado o lugar mais seguro para receber o velório do piloto Ayrton Senna. Eu convenci a família do Ayrton Senna que o melhor local do Mineiro acharia todos os deputados do Estado, todo o Estado de São Paulo, ia na Assembleia Legislativa. Por lá, passaram aproximadamente 200 mil pessoas. E eu tive o orgulho de ver jornalistas do estrangeiro dizendo o seguinte, que o Estado de São Paulo estava dando uma lição de organização, como foi dada naquele dia. Vitor Sapienza trabalha intensamente na Assembleia Legislativa. Além de presidente, foi líder partidário, é membro atuante em comissões permanentes e parlamentares de inquérito e de frentes parlamentares. Eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que eu reputo uma das mais importantes, que cuida do ensino técnico, do ensino profissional. Sou membro da Comissão de Finanças, sou membro da Comissão de Esportes. Faço parte da Frente da Valorização das Santas Casas e da Recuperação da Malha Ferroviária do Estado de São Paulo. E participo das audiências públicas na formação do orçamento do Estado de São Paulo. Tenho orgulho que, inclusive, tenho voto consciente, que é uma entidade privada que faz uma avaliação dos deputados. Eu sou tido como um dos cinco melhores deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Paulista fanático, Vitor Sapienza sempre defendeu tudo que poderia ajudar o povo de São Paulo. Sua luta em favor das Santas Casas é um bom exemplo disso. Eu tenho algumas leis. Tem uma lei minha, que talvez ela é até hoje, indicada como uma das melhores leis da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu consegui fazer com que, graças a um projeto de lei meu, as Santas Casas de São Paulo, recebem hoje em torno de 10 milhões de reais por ano. Só a Santa Casa da capital recebe em torno de 550 mil reais todos os meses. Ah, mas é muito pouco. Mas é alguma coisa que foi feita. Existe aquela lei minha dos elevadores. Existe a lei dos primeiros socorros. Existe a lei do jaleco. Existe a lei dos exames que têm que ser feitos junto a crianças. Existe uma infinidade de leis. Porém, as três principais são essas que eu mencionei agora. Ajudar os menos favorecidos é uma obstinação na vida do parlamentar paulista. Programas de qualificação profissional, tais como cursos de datilografia, informática e cabeleireiro, foram desenvolvidos. Atualmente, ele atua em programas socioculturais, assistenciais, esportivos e de valorização dos idosos. Católico fervoroso, o deputado estadual Vitor Sapienza lançou em 2012 o programa sociocultural Visita ao Santuário Nacional de Aparecida, que consiste na realização de aproximadamente 10 viagens por mês com grupos de terceira idade, compostos por 45 pessoas. Hoje em dia, as vovós já não são mais as vovozinhas que fazem tricô e crochê, né? Elas têm que ter atividades esportivas, sociais. Foi perguntado quem vem pela primeira vez, uma senhorinha, já que eu tinha uns 80 anos, falou, é a primeira vez. Você não precisa mais nada, basta que uma pessoa só fale isso, uma alegria para mim, ouvir uma pessoa falar, nunca tive essa oportunidade. Para mim é difícil, porque eu não tenho carro, né? Eu venho de excursão, sempre quando tem a excursão eu venho. Ele ajuda bastante na paróquia, né? Que a gente participa em Bogossu, ele tem alguns programas de ajuda ao pessoal da terceira idade, né? Eu sinto que ele é do povo, ele se preocupa com o povo, com os idosos, talvez até com os mais jovens, mas ele tem um carinho especial pelo idoso. Alegria, educação, cultura, diversão, são alguns dos ingredientes que compõem o campeonato de futebol promovido pelo deputado. Embora a Copa Vitor Sapienza, de veterano, seja um campeonato de futebol amador, muitos jogadores atuam como se estivessem jogo de futebol profissional, fazendo com que algumas jogadas sejam espetaculares. Eu joguei muito tempo futebol na Várzea e é uma forma de me manter vivo e manter também viva a Várzea, mesmo porque com o desenvolvimento do município de São Paulo, principalmente, os campos de futebol varziano acabaram. Para 28 anos, nós realizamos um campeonato de futebol varziano que leva meu nome. De início, era extensivo a todos os times, porém, com a eliminação praticamente dos campos de futebol, nós nos restringimos a fazer só de veteranos. Eu tenho condições de encontrar muita gente que ainda jogou futebol comigo, e que pese essa minha idade, ainda eu tenho um espírito esportivo. Eu apito já há uns quatro anos, né, que eu já venho apitando, e é a segunda vez que eu venho participando dessa Copa Vitor Sapienza. É uma excelente Copa. Desde a primeira para até agora, foi progredindo, mais equipes, né, mais pessoas participando e cada vez melhora o nível. E sempre aquela confraternização, aquela união, que sempre foi o lema do Dr. Vitor. Sempre joguei futsal, né, fui para a Segovia, uma cidade a uma hora e meia de Madrid, fiquei lá oito meses. Foi uma experiência legal, sofri um pouquinho com o frio, mas assim, foi uma experiência válida e agradeço a oportunidade de estar jogando ainda com 40 anos, né. Uma Copa gostosa de fazer, né, porque tem muitos veteranos jogando, tem ex-jogadores, grandes jogadores do passado participando dessa Copa. É um evento maravilhoso para todo domingo, para a família estar participando aí. É amizade que prevalece, a união das equipes, todo mundo amigo, não tem violência, não tem confusão, começa numa boa e termina sempre numa boa o campeonato. Esse quesito VARZ aqui no Brasil, eu acho que ele é mais, assim, mais explorado, né, porque lá na Europa, assim, o pessoal são mais profissionais, né. Mas assim, a Vitor Sapienza não deve nada para ninguém, assistência, arbitragem, o pessoal é muito organizado, muito bom participar da Copa. A gente conhece vários campeonatos de VARZ e ano acima de 40, mas o melhor para a gente é o Vitor Sapienza. As entidades assistenciais que atuam em parceria com o Sapienza participam de chás beneficentes periodicamente e atendem os mais necessitados em diversas áreas, como idosos, crianças, soropositivos, pessoas com necessidades especiais, entre outras. Então eu promovo os chás beneficentes, eu arrumo alguém que patrocina, dois convites, em torno de 150 convites para a entidade, eles fazem a venda e ainda fica para toda a entidade. Ao invés de você dar 50 reais, ou 20 reais, ou 10 reais, você faz umas promoções desse tipo. Para mim é muito prazeroso. Então as amigas que eu convido, quem eu posso convidar também, elas também sentem a mesma coisa. Quer dizer, vem não com o intuito de ganhar alguma coisa, vem com o intuito de ajudar e de prestigiar. Desde que eu frequento, ele sempre promoveu os chás para várias entidades. E como uma entidade preocupa-se em beneficiar uma comunidade que necessita, que tem menos recursos, eu sinto que o doutor Vitor também preocupa-se com isso. Quer dizer, pensa realmente na população, pensa em beneficiar, pensa numa melhoria e realizações que ajudam a que isso aconteça. O programa Alegria de Viver possibilita aos idosos do estado de São Paulo a oportunidade de passar três dias no Lar Dona Pina Sapienza, que está localizado na Praia do Guaiúba, no Guarujá. Desde que foi criado, o projeto é mantido pelo parlamentar paulista e mais de 45 mil pessoas já participaram do programa. Eu visitava uma cidade chamada Monteprazio, onde eu comecei a minha carreira, e foi me dito por um grande amigo, que eu sabia que estava sendo feito por um deputado no Guarujá. O que estava sendo feito? Ele faz o seguinte, ele é paranifo de cursos colegiais e leva os alunos para passar uma semana no Guarujá, ele é muito amigo da frente do prefeito, e cede o ginásio e leva o pessoal para lá. Aquilo me marcou, semana seguinte eu fui para o Guarujá e olhando, eu vi que eu podia fazer a mesma coisa, só que ao invés com o jovem, eu podia fazer isso com uma pessoa que nunca tinha visto o mar. A pousada é muito acolhedora, então quem veio a primeira, segunda vez, com certeza virá outras vezes, se assim tiver uma oportunidade. Esse ano, se não houvesse esse programa do deputado, seria muito difícil para os nossos idosos estar participando de uma excursão. Esse trabalho é muito gratificante aos nossos munícipes, porque tem muitas pessoas que não conhecem a praia, tem pessoas aí com 60 anos que nunca viram o mar. Amei Guarujá, quero participar novamente, muito bom, lugar muito gostoso, aqui a gente sente muita acolhida, apoiada, olha, é maravilhoso aqui. Esse programa do Vitor é um incentivo ao turismo, para nós é muito importante, e ajuda em geral o município. Vitor Sapienza também mantém programas assistenciais. Sete toneladas de alimentos, eu destino a 30 creches e asilos em São Paulo, não em época da eleição, eu já faço isso há 12 anos. Muitas vezes eu me admiro, quando algumas entidades, empresas aparecem, nós temos anualmente 50 toneladas de alimentos, 84, esse pobre coitado aqui dá por ano. A gente faz uma seleção, tem minha esposa e mais um assistente social, que visitam essas entidades, antes da gente elegê-las, para receber esses alimentos. Oito ou nove anos eu caí dentro de um bueiro e saí do outro lado, um dia de chuva, sem saber nadar. Com 15 anos, numa briga, eu era moleque, enfrentava a briga, alguém tentou me dar uma apunhalada, o punhal varou a roupa, só encostou na altura do coração e saí do lado dela. Aos 21, 22, eu voltava da PUC, que naquela época era no Campos Elíseos, e voltava embaixo do viaduto, da Lameda Nótima, e um trem descarrelou, e eu embaixo, e aquele desfio de alta tensão batendo no chão, mais uma vez, graças a Deus, eu saí em corte. Aos 35, 36, eu voltava de São José do Rio Preto, na Via Anhanguera, capotei o carro, coloquei um barrigo de 30 metros de altura, e eu dentro do carro. Aos 41, eu estava na Amazônia, de uma pane no teco-teco, e o avião caiu. Ao cair, a testa do piloto bateu no meu rosto, rompeu o banco, e onde eu estava, entrou a asa, e aquilo causou 42 pontos no rosto. Foram dados os pontos na região. Eu fiz plástica, eu não fiz nada. Então, dentro desse quadro, quando eu, eu praticamente rezo toda noite. Tem dias que eu estou meio chateado, mas quem não está? Eu falo, bom Deus, por que mais essa? Mas eu agradeço, ele deu grandes e várias oportunidades de continuar a vida. Nesse meio tempo, eu tenho uma frase que eu copiei, que dizia o seguinte, coincidência não existe, coincidência é a participação de Deus de forma anônima. Vitor Sapienza planeja muito ainda, pois sabemos que se trata de um homem que continuará criando uma história de conquistas. O mais importante é que ele nunca deixa de olhar para suas origens, sua família, os amigos, e é claro, um povo cheio de garra, do qual esse grande homem orgulhosamente faz parte. O mais importante é que ele não se faz parte. O mais importante é que ele não se faz parte.